O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Agui e o curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Agui. Já estamos com vocês aí no transcorrer desta semana, estudando direito previdenciário, especificamente em relação aos segurados especiais. Na primeira aula nós tentamos, mesmo que brevemente, conceituar quem são os segurados especiais, as principais características hoje, de acordo com a jurisprudência, casos mais fáceis de se encontrar na parte concreta da LIDE. No segundo momento nós estudamos os dependentes da Previdência, tipificados lá no artigo 16 da Lei nº 8.213. E agora nós passaremos naquela parte principal para se compreender os segurados especiais, que é a referente às provas. Hoje, aquele que atua ou aquele que analisa o segurado especial, ele precisa compreender melhor a questão das provas, da sua valoração e da forma de condução processual para melhor tutelar o direito dos segurados especiais. Então, nesses próximos minutos, nós trataremos dessas questões sobre a ótica doutrinária e jurisprudencial, certo? E espero sanar algumas dúvidas que se referem a esse conteúdo. Então, vamos lá. Muito bem, na aula de hoje, referente às provas dos rurículos, dos segurados especiais, precisamos analisar primeiramente a questão envolvendo o histórico. Sabemos, ou como já comentamos nas aulas passadas, que os trabalhadores rurais foram, de certa forma, discriminados pelo legislador até 1988. Por exemplo, atitude de curiosidade, o trabalhador rural, quando ele pleiteava aposentar por velhice aos 65 anos, ele receberia, no máximo, 50% do mínimo nacional estabelecido. Algo assim que beira o absurdo. Após 88, o salário mínimo ficou como quantia que não pode ser paga de forma reduzida. Ou seja, o benefício previdenciário, com seu menor valor, será de um salário mínimo. Precisamos ter cuidado, conforme estudado na primeira aula, com os empregados rurais, com os trabalhadores rurais como um todo e com os segurados especiais. Os segurados especiais, em relação ao que dispõe a lei, quando forem pleitear benefício previdenciário, terão direito a um salário mínimo. Os empregados rurais e os demais trabalhadores rurais comprovarão contribuição e, por isso, far-se-á a média de 80% das maiores contribuições desde julho de 1994. Agora, eu, na condição de segurado especial, e vai ser um tema da nossa próxima aula, posso receber benefício acima desse valor? Posso. Desde que eu contribua na condição de facultativo. Mas, vamos deixar isso para a próxima aula. Essa situação toda, envolvendo a Constituição Federal e a proteção da área do trabalhador rural e o período anterior à Constituição, trouxe para a atualidade, para os dias de hoje, uma grande dificuldade em se provar quem são estes trabalhadores rurais. Mas, em ter documentos que comprovem o exercício do labor rural, em ter meios de se demonstrar que ele não é um empregado, que ele não é um individual, mas que ele é um segurado especial. Professor, mas qual a vantagem hoje de se enquadrar ele como segurado especial? É que, como antes de 88, a maioria deles não tinha muitos direitos e os benefícios eram ínfimos, eles não exerciam o seu, em tese, dever de contribuir. Não havia contribuição. A maioria deles trabalhava, esperando completar a idade para que pudesse aposentar por velhice. Hoje, se você faz uma pequena entrevista com moradores campesinos, eles irão também relatar essa situação. Olha, eu estou esperando o homem completar 60 anos ou eu, mulher, completar 55 anos para aposentar pelo INSS. O que significa isso? Que criou-se uma cultura de completar a idade mínima e aposentar. O problema é que muitos deles executam o labor rurículo dia a dia ou executaram por longos períodos e, em razão de questões socioculturais, não tem muitos documentos que comprovem essa condição. Comercializavam sua produção rural e não tem documentos, trabalhavam de forma a industrializar ou beneficiar artesanalmente seus produtos rurais, mas não tem como provar essa situação. E aí, perante o Poder Judiciário, gera uma complexidade. Como eu vou implantar benefício sem necessidade de comprovação de contribuição para quem não detém provas contundentes acerca do seu direito previdenciário? E é isso que nós vamos analisar no transcorrer desses próximos minutos. Vamos lá. Primeira questão. Então, atualmente, para que eu pleiteie um benefício previdenciário para o segurado especial, eu não necessito comprovar contribuição. Se eu me enquadrar naquele conceito, lá do artigo 11, inciso 7º da lei 8.213, já devidamente tratado na primeira aula, eu terei direito de pleitear benefício por idade, por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, no caso dependentes, auxílio reclusão, caso eu comprove que aquele trabalhador, que aquele segurado, exercia sua atividade em regime de economia familiar para sua subsistência ou subsistência daquele grupo familiar. Caso eu me enquadre naquele conceito já estudado, eu poderei pleitear benefício sem a necessidade de comprovar contribuição. Professor, mas o que eu vou provar nesse momento? Eu vou provar tempo de serviço no trabalho rurícula. Eu mudo o instituto. Agora, não mais comprovarei mês a mês de contribuição, mas um período que justifica o meu enquadramento como segurado especial. E aí que surge a principal dúvida. Eu preciso esgotar a minha produção de provas para demonstrar ser um segurado especial? Eu preciso demonstrar mês a mês ser um segurado especial? Ano a ano ser um segurado especial? Como ficaria essa comprovação? E é nesse momento que entra a principal questão que envolve as provas dos rurículas. O início de prova material. O que vem a ser início de prova material? É uma demonstração simples, simplificada, de que você, trabalhador rural, exerce a sua atividade na condição de segurado especial. Ou melhor, que você se enquadra na condição de trabalhador rural. Então, eu não preciso ter uma produção exaustiva de provas. Eu não preciso ter um processo com uma tonelada de documentos, me desculpe a terminologia. Eu não preciso exigir daquele trabalhador provas exaustivas da sua condição de segurado especial. Basta um indício, um início. Basta que eu demonstre que aquele trabalhador, em determinado momento de sua vida, foi enquadrado como segurado especial. Foi enquadrado como trabalhador rural. Então, esse início de prova material é que será o fator ensejador para análise da procedência ou improcedência do pedido em relação aos benefícios previdenciários ao segurado especial. Aí, você me pergunta, professor, mas essa comprovação, ela necessita ser atual? Ela precisa ser dos últimos 15 anos? Ou eu posso provar algo de tempos remotos? Olha, como se trata de início de prova material, ele não necessariamente será o documento analisado para te caracterizar efetivamente como segurado especial. Ele vai apenas indicar ao aplicador do direito a sua possível condição como segurado especial. A legislação, lá no artigo 143 da Lei nº 8.213, fala que eu preciso comprovar os 15 anos imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, de forma contínua ou descontínua. Daqui a pouquinho eu até vou comentar algo sobre essa questão. Agora, essa comprovação, ela pode se dar de várias formas, inclusive através de prova testemunhal, desde que eu tenha um início, algo que evidencie em algum momento o meu enquadramento como trabalhador rural. Então, a Suma 6 da TNU e a jurisprudência já pacificada pelos tribunais, permite, inclusive, que eu utilize como início de prova material a certidão de casamento, demonstrando o labor de um dos cônjuges como lavrador, como agricultor, como aquele que executa atividade na zona rurícula. Esse documento, por si só, não lhe daria o direito a uma prestação previdenciária. Entretanto, ele pode lhe conduzir, através de provas testemunhais que corroborem essa condição, a receber esse benefício. Então, eu não posso vislumbrar esse documento como o único a formar a convicção do magistrado a fim de implantar o benefício. Eu vou analisar esse documento como um indicativo de que, em algum momento, eu executei a minha atividade rurícula e que posso ser enquadrado como segurado especial. Ótimo. Continuando. Agora mesmo, comentei, né? 15 anos de demonstração de atividade rurícula, de tempo de serviço rurícula para a aposentação na condição de segurado especial, sem comprovar contribuição. A soma 54 da TNU, ela traz para nós, além do termo anterior ao requerimento, a questão idade. Ou seja, eu vou comprovar os 15 anos, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, antigamente o judicial, antes do STF julgar pela necessidade e obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo, e idade. Então, ou seja, completei a idade em 2012, no caso dos homens, 60 anos, no caso das mulheres, 55 anos. Eu preciso comprovar, demonstrar, ter executado uma atividade rurícula uns 15 anos anteriores a essa data, para que aí eu possa ser beneficiado por um dos benefícios da previdência social. É importante analisar, com cautela, esse enunciado 54 da TNU, à luz do que dispõe o enunciado número 44. Lá na Lei nº 8.213, nós temos uma tabelinha progressiva do período de carência, no artigo 1.4.2, que calcula o período de carência em razão da época em que você completou a idade para a aposentação. Então, por exemplo, na zona urbana, se eu completei a idade lá em 1991, eu vou comprovar não 180 meses de carência, não 180 meses de contribuição, mas apenas 60 meses. Essa tabela do artigo 1.4.2, ela foi progredindo até 2010, quando passou-se a exigir 180 meses de contribuição. Então, para que eles completarem a idade, de 2011 para cima, deverão demonstrar 180 meses de carência. A legislação, através de uma interpretação extensiva, permite, e esse foi o entendimento dado da TNU, que mesmo que você faça o requerimento após 2011, 2011 para frente, que você vincule a carência à época em que você completou a idade. Então, por exemplo, se eu completei a idade lá em 1991, a carência seria exigida 60 meses. Então, mesmo que eu complete essa carência após esse período, para fins de concessão de benefício, eu vou analisar a data em que eu implementei a idade. Essa situação, essa regrinha da tabela progressiva do artigo 1.4.2, não se aplicam aos segurados especiais. Então, o que eu vou analisar? O requerimento administrativo ou a data em que ele implementou a idade mínima, demonstrando o labor rural nos 15 anos anteriores. Se eu comprovo esse labor rural nos 15 anos anteriores, ele terá direito a um dos benefícios previdenciários tutelados ou previstos para os segurados especiais. Então, é importante que quando você vá fazer a análise daquele segurado para o seu enquadramento previdenciário, que você busque, por óbvio, o maior número de provas possíveis. Não somente ficar adstrito a uma certidão de casamento, mas busque ali um boletim escolar que enquadre os pais daquela criança como moradores da zona rural. Busque um documento, um relatório médico devidamente registrado, demonstrando que você é morador da zona rural. Busque notinhas, recibos, até mesmo notas fiscais da comercialização da sua produção rural. Ou seja, busque documentos que demonstrem o início de prova material. Quanto mais provas, melhor. Lógico, as chances de êxito são muito maiores. Agora, na pior das hipóteses, não tem um rol extensivo de documentos que eu apresente aqueles que eu tenha. Isso é caracterizado como início de prova material. São indícios de que eu, segurado especial, tenho direito a benefício sem comprovar contribuição. Se você apresenta, por exemplo, uma certidão de casamento, lá de 1970, em que consta a profissão do marido como lavrador, o restante do período será comprovado por meio de prova testemunhal, depoimento pessoal, em que o Poder Judiciário vai analisar com extrema cautela, por óbvio, se você efetivamente executou, nos últimos anos, o seu labor como segurado especial. Individualmente, ou em regime de economia familiar, para a própria subsistência, sem o auxílio de empregados permanentes, e em terras de até quatro módulos fiscais. Lembrem-se, por favor, daqueles conceitos ministrados na primeira aula, de situações excepcionais que devem também ser tratadas pela jurisprudência, pelo Poder Judiciário. Então, ou seja, indiquei um documento, ele vai ser a base para que eu demonstre o efetivo exercício da atividade jurícola para me qualificar como segurado especial. Agora, outra questão importante a se analisar, desse início de prova, e que possibilita a concessão do benefício, é a relativização da coisa julgada para o segurado especial em razão da proteção pró-mísero. Como assim, professor? Imaginemos um indivíduo que trabalhou na zona rural a vida inteira, até completar seus 60 anos, homem, 55, mulher, em alguns casos até ultrapassando a cidade e permanecendo na zona rural. Infelizmente, contratou um advogado que pouco conhece da legislação previdenciária, e teve o seu benefício indeferido junto ao Poder Judiciário. Acabou para ele? Ele está desprotegido? Ele está desamparado? Não. Hoje nós temos jurisprudências fortes, jurisprudências concisas, possibilitando, de certa forma, que a juíza de uma nova ação produza outras provas indicativas do labor rural corroboradas por prova testemunhal. Aí você vai e fala, professor, mas aí traz uma insegurança jurídica para a autarquia previdenciária. Olha, eu não posso tutelar apenas o direito da autarquia previdenciária em se tratando de um direito social. Eu preciso proteger a dignidade daquele que por anos foi excluído da sociedade até o tempo e que sempre executou o seu trabalho de forma rudimentar, de forma simples na zona rural. Então, para ele, basta um indicativo de prova para que corroborado por prova testemunhal e implante os benefícios previdenciários. se for necessário isso numa segunda ação judicial, sem problemas. Agora, professor, eu sou obrigado a apresentar provas novas para relativizar isso? Não. A jurisprudência me fala que você pode provar por documentos já antigos, mas que por um motivo ou outro não foram anexados ou que você não teve acesso. E aí, por isso que traz relevância o estudo amplo das provas para os segurados especiais. Eu não vou ficar adestrito aquilo que normalmente eu junto aos processos, que comumente os advogados juntam aos processos. O que você tem como prova? Quais são os documentos que te indicariam como um trabalhador rural? Busque esses documentos, anexe esses documentos, corrobore para o próprio testemunhal para que assim esse segurado seja protegido. Agora, nesse primeiro momento, passemos à pergunta dos nossos estudantes para continuidade da aula. O que é início de prova material? O início de prova material é aquele indicativo de um labor rural executado por aquele segurado que possibilite a ele pleitear o benefício previdenciário sem a comprovação de contribuição. Esse início de prova material é a base. É a partir desse momento em que eu vou analisar o direito daquele trabalhador como segurado especial. Então, conforme já dito, a própria sumanceza do TNU e entendimentos jurisprudenciais, uma mera certidão de casamento indicando o homem ou a mulher como lavrador já é motivo de prova indicial, um indício de prova material para que ele seja caracterizado como segurado especial. agora, por que a pergunta dele é interessante? Porque eu posso utilizar aquela certidão de casamento não somente para o homem, mas também para a mulher. Ela busca a sua proteção judicial para a aposentação por idade aos 55 anos, comprova testemunhalmente o labor rurícula e junta como início de prova material aquela certidão de casamento em que o marido consta como lavrador. Aí você me fala, professor, mas isso é injusto porque dá um benefício excessivo a esses trabalhadores, mas é lógico, nós devemos pensar que a maioria deles ao se casar antigamente inseriam o homem como profissional e a mulher até mesmo por questão cultural era enquadrada como dona de casa, como do lar, como prendas domésticas são situações já vivenciadas hoje na prática e eu não posso excluí-la da caracterização como segurada especial pelo simples fato de constar uma dessas qualificações em seu registro de casamento. Então, por isso, essa certidão de casamento seria um início de prova material para pleitear um benefício previdenciário. Apenas para encerrar, lembrando que esse documento ele não é um indicativo único e total do seu direito. O restante deverá ser corroborado por prova testemunhal. Vamos lá. Segundo passo da análise do direito previdenciário no que se refere às provas. Muito se questiona ou muito se indaga sobre como analisar o direito previdenciário destes segurados especiais em relação à testemunha. Entende o STJ lá na sua soma 149 que não é cabível a produção de prova exclusivamente testemunhal para demonstrar o labor na condição de segurado especial. E por que o STJ tem esse entendimento? Qual a necessidade de externar esse entendimento? porque mesmo aqueles que possuem poucas provas que possuem poucos documentos eles têm algum indicativo de em determinado momento da sua vida ter trabalhado na zona rural. Então eu preciso de um documento que demonstre isso. Então por exemplo eu vou lá ajuizo uma ação previdenciária junto uma certidão de casamento como lavrador o NSS ao contestar apresenta um quinis que demonstra que eu sou um trabalhador urbano demonstra que eu executei minha atividade na zona urbana olha há um conflito agora há um documento demonstrando a atividade campesina e um documento executando a atividade urbana qual o juiz vai levar em consideração? Se lógico esse quinis esse cadastro nacional de informações sociais demonstrar uma execução exaustiva de atividade urbana a chance de procedência é muito maior do que de procedência agora eu não preciso comprovar continuamente a atividade urícola eu não preciso esgotar ano a ano seguidos a atividade urícola eu posso ter um período descontínuo lembrando nossa primeira aula é possível que o segurado especial em determinado momento seja empregado sim no período entre safra ou defeso desde que não ultrapasse 120 dias então lógico na maioria dos casos o indivíduo vai ter um registro em sua CTPS aquele registro impede o seu reconhecimento como segurado especial? não dependendo ele pode ser até mais um indicativo de prova é entre safra é defeso e eu precisei trabalhar para manter a minha subsistência tanto é que vossas senhorias podem acompanhar junto ao CNIS que não sendo esses períodos ele não tinha nenhum registro como empregado nenhuma contribuição como individual mas apenas a execução do seu labor na condição de segurado especial então ótimo então eu pego provas testemunhais e vou demonstrar isso olha realmente ele trabalhava trabalhava mas no período entre safra nos demais períodos ele executava suas atividades na região rural mantendo a sua subsistência através daquilo que ele produz daquilo que ele cultiva daquilo que ele cuida certo? então a testemunha ela vai ser essencial para corroborar o direito daquele segurado agora por exemplo casos práticos chego eu recebo um segurado especial no meu escritório eu o atendo e ele me informa que tem cultivo pequenas hortaliças e pequenos animais galinha porco na audiência a parte contrária ou magistrado questiona esse pretenso segurado qual o tempo por exemplo de castração do porco qual a melhor época ou lhe questiona quanto tempo demora para chocar um ovo qual a melhor forma de cultivar as hortaliças melhor terreno melhor momento para aguar aquelas hortaliças o melhor produto para fertilizar o solo então eles estudam aquele ambiente e vão questionar ao segurado a questão da realidade olha se eu alego trabalhar com pequenos animais porcos e galinhas é indubitável que aos 55 anos por exemplo aos 60 anos eu saiba me desculpe o termo de core salteado a época de castração do porco é indubitável que eu saiba a melhor forma de matar um porco que eu saiba quanto tempo demora uma galinha dangola uma galinha caipira para chocar um ovo então tudo isso são requisitos necessários para a caracterização dele como segurado especial concordam comigo que não tem documento sobre isso sim mas eu tenho indicativos testemunhais ou deprimentos pessoais que demonstrem a execução dele da atividade como segurado especial então por essa razão permitir o simples depoimento testemunhal poderia levar quiçá um prejuízo ao sistema atuarial e financeiro todos nós sabemos que poderíamos manipular um depoimento testemunhal e utilizar a implantação desse benefício a pessoas que jamais moraram na zona rural isso é algo que não seria difícil ainda mais porque em razão da quantidade de processos que o nosso poder judiciário possui dificilmente ou raramente você verá um juiz utilizando da visita para constatar se ele é ou não é um segurado especial ou aferir se aquela testemunha realmente disse a verdade então é uma situação muito complicada então o posicionamento do STJ a meu ver é correto para evitar fraudes ao sistema previdenciário certo? agora em hipótese alguma eu posso ajuizar uma ação previdenciária com provas exclusivamente testemunhais? resposta não tem sim situações em que eu posso ajuizar a ação previdenciária pleiteando benefícios previdenciários para o segurado especial sem nenhum tipo de prova material sem nenhum indício de prova material são aqueles casos de força maior ou casos fortuitos por exemplo vamos lembrar das enchentes que atingiram ali Santa Catarina foi noticiado em rede nacional que a maioria daqueles moradores atingidos eram na zona rural perderam casa perderam bens perderam tudo olha vem uma enchente alaga o rio transborda leva a casa do trabalhador leva tudo que aquele trabalhador tem eu vou excluí-lo da proteção previdenciária não aí nesse caso eu vou tirar de cena inclusive o início de prova material e vou trazer à tona a prova exclusivamente testemunhal mas lógico eu preciso demonstrar que houve ali uma tragédia uma situação complicada caso de força maior ou caso fortuito que impede ele de anexar qualquer tipo de documento então regra geral não posso utilizar a prova exclusivamente testemunhal exceto nesse caso de força maior o caso fortuito agora antes de partirmos para a pergunta dos nossos alunos importante destacar que naqueles casos por exemplo utilizando Santa Catarina como exemplo o indivíduo que deu uma entrevista à rede local e constou lá em seu nome trabalhador rural lavrador e ele externa aquela condição dele que ele teve prejuízo que agora ele não tem como manter a família aquilo ali também é um próprio material ele pode utilizar aquilo a fim de se proteger em relação ao direito previdenciário olha tanto é que sou segurado especial que eu tenho uma filmagem em que eu lamento a perda da minha propriedade lamento a perda dos meus bens da minha produção e sem aquilo não teria como manter a minha subsistência familiar aí é ótimo aquilo ali será um início de prova material a fim de tutelar o direito daquele segurado especial então passemos agora a perguntas dos nossos alunos para melhor esclarecer o conteúdo Queria saber se a prova exclusivamente testemunhal é vedada Há uma dúvida inclusive eu tenho visto jurisprudências conflituosas dentro do direito previdenciário nós temos um problema grave quando o judiciário estadual em razão daquela possibilidade dada pela constituição de tratar de matéria previdenciária quando não tem naquele município uma vara federal nós temos tido alguns posicionamentos extremamente complicados um deles se refere ao fato de que alguns magistrados insistem em dizer que o direito do segurado especial se extinguiu em 2010 em 31 de dezembro de 2010 equivoca-se porque não há nenhum prazo decadencial ou prescissional como queiram chamar de extinção do direito do segurado especial a pleitear benefícios sem comprovar contribuição o que ocorreu em 31 de dezembro de 2010 foi a perda do direito dos demais trabalhadores rurais empregados individuais avulsos de pleitear benefícios sem comprovar contribuição deste momento pra frente eles necessitam comprovar contribuição a lei 11788 permite ainda que eles pleiteiam benefício híbrido que é somar o período contributivo com o período não contributivo aí aposentam-se homens aos 65 mulheres aos 60 agora o direito desse segurado especial permanece intacto até os dias atuais e aí pegando o gancho nesse momento contrário à jurisprudência é importante destacar que não é vedada em qualquer hipótese a prova exclusivamente testemunhal regra geral é vedada tem que atender ao que dispõe o STJ em sua jurisprudência já pacificada há anos eu não posso utilizar isso como regra normalmente eu preciso de um início de prova material o indicativo da execução da atividade rurícula corroborada por prova testemunhal então a testemunha ela vai vir melhorar a minha qualificação como segurado especial ela virá demonstrar que eu efetivamente executava minha atividade em regime de economia familiar em terras de até 4 módulos fiscais e 100 empregados permanentes certo? então regra geral é vedada em casos excepcionais de força maior o caso fortuito que eu também preciso comprovar essa situação não basta alegar eu preciso demonstrar que fui alvo que fui vítima de um caso fortuito de força maior aí sim admite-se a jurisprudência e a doutrina aprova exclusivamente testemunhal agora já para partimos para o encerramento da nossa aula do nosso conteúdo importante estudarmos a questão do artigo 106 da lei 8.213 de 91 para quem trabalha com direito previdenciário já deve ter vivenciado jurisprudências ou sentenças que indeferem o pedido do segurado por alegarem ou por alegar que não há a demonstração de algum dos documentos descritos no artigo 106 da lei 8.213 o INSS regra geral sempre indefere os benefícios administrativamente quando não há a comprovação por algum daqueles documentos só que isso daí envolveria uma discussão mais administrativa que não é objeto da nossa aula de hoje agora o poder judiciário ele não pode se esquivar da análise de outros documentos que não sejam aqueles qualificados ou descritos no artigo 106 da lei 8.213 e como a jurisprudência vem tratando esses documentos em relação ao direito previdenciário como meramente exemplificativos eu não posso tratar o rol do artigo 106 como taxativo ele é um indicativo para quem já fez leitura ou depois em casa puder fazer a leitura irá observar que são documentos relativamente complexos de se requerer CTPS contratos de parceria contratos de meação declaração do sindicato no momento bem anterior ao requerimento administrativo daqui a pouco eu comento mais sobre isso notas fiscais documentos que comprovam a venda então seja ele te traz um rol alterado pela lei 1788 2008 dificilmente possuída por aqueles que executam a sua atividade rurícula então quais são os documentos mais comuns hoje você encontrar com aqueles que executam atividade campesina um certificado de casamento constando a profissão do marido como lavrador um boletim escolar dos filhos constando o endereço dos pais na zona rurícula um recibo emitido pelo hospital público da região em que você é cadastrado como morador da zona rural documentos outros que evidenciem a sua condição como segurado especial lembrando eu não preciso de esgotar os meios de prova eu preciso de um indício eu preciso de um indicativo esse indicativo pode ser feito por outros documentos senão aqueles previstos no artigo 106 da lei de 113 que repito não são taxativos e esse é o posicionamento jurisprudencial que já vem sendo adotado há anos agora por que é importante analisar essa questão documental é os segurados especiais como já dito como já exaustivamente tratado eles exercem uma atividade mais rudimentar mais artesanal né ah porque ele vende tomate em saquinhos na feira ah tudo bem mas qualquer um compra um saquinho no supermercado e bota uma quantidade de tomates naquele saquinho né beterraba rabanete isso é algo muito artesanal ah porque ele produz doce e vende doce na cidade em supermercados peraí mas como que esse doce é produzido né como que esse doce é comercializado ele é em grande escala ele é artesanal é eu estou diante de potes simples então eu não posso tipificar e determinar o enquadramento ou não o enquadramento de que esse segurado especial em razão das suas condições de labor eu preciso analisar o caso concreto então nesse caso ele comercializa frutas ou verduras nas feiras ou beiras da estrada de forma artesanal ótimo ele produz doces de forma artesanal ótimo eu preciso de um indício de prova material e o restante por prova testemunhal e depoimento pessoal corroborando a execução da atividade rurícula agora como que eu segurado especial vou ter ideia ou noção de que o legislador me exige uma nota fiscal me exige um recibo sendo que normalmente as questões são resolvidas na informalidade então por essa razão é que eu trato o rol do artigo 106 de forma ou com uma característica meramente exemplificativa a fim de possibilitar a ele outros meios de prova a fim de manter a proteção previdenciária certo tem um contrato de parceria assinado um dia antes do requerimento administrativo registrei em cartório tem validade olha eu tenho visto jurisprudências contrárias a tal questão eles têm exigido que você demonstre através desses contratos uma situação pretérita porque senão esse documento não passaria de uma mera prova testemunhal declaração do sindicato consta lá no artigo 106 também eu vou lá um dia antes de entrar com o requerimento administrativo ou de ajuizar a ação previdenciária e faço uma declaração junto ao sindicato faço uma carteirinha do sindicato opa peraí isso aí também beira até a má fé eu preciso de um documento mais antigo um documento que evidencie que há anos eu venho executando a atividade currícula nesses casos tem entendido de jurisprudência que essa declaração do sindicato esse contrato de parceria passariam de mero depoimento assemelhado a testemunha então não seriam indícios de prova material então sempre que você for analisar o direito previdenciário no que se refere a provas muito cuidado em relação ao que você vai juntar muito cuidado com relação àquilo que você vai analisar esses atos eivados de má fé eles devem ser afastados pelo poder judiciário entendeu que tem havido um pouco de falta de punição aqueles que buscam burlar a lei com má fé ah mas porque ele trabalhou a vida inteira na zona rural o sindicato sabia então ótimo o sindicato vai lá e utiliza aquilo como prova testemunhal e eu preciso de outros documentos para demonstrar aquele início para que ele seja evidenciado como efetivamente um trabalhador rurículo questão interessante já para analisarmos os boias frias os volantes tecnicamente eles deveriam ser enquadrados como individuais por quê? porque trabalham eventualmente para vários empregadores agora boias frias volantes esses indivíduos conseguem manter uma regularidade? não esses indivíduos conseguem guardar provas da execução do seu labor? não na prática esses empregadores protegem ou respeitam seus direitos trabalhistas? não então como eu vou enquadrar esses boias frias esses volantes hoje no direito previdenciário? alguns doutrinadores e algumas jurisprudências os tem qualificado como segurados especiais em razão do instituto de proteção ou do princípio promísero o que significa isso? é difícil para o boia fria é difícil para o volante produzir exaustivamente prova do seu labor rural é difícil para eles comprovar a contribuição porque inclusive na regra geral eles sequer contribuem então vou tratá-los como segurados especiais a fim de que eles comprovem o tempo de labor rural para concessão de benefício e aí eu terei apenas o indício esse indício será corroborado por prova testemunhal depoimento pessoal para fins de concessão de benefício previdenciário ou seja percebemos que o direito previdenciário do segurado especial ele é tratado de forma mais simplificada em relação ao que dispõe a lei podendo relativizar um rol descrito pelo legislador no caso artigo 106 e tratar aquela situação de uma condição mais benéfica a fim de protegê-lo possibilitando que você junte uma certidão de casamento um boletim escolar um relatório médico fotografias também podem servir como meios de prova certidão de parceria de meação datadas de anos atrás contratos às vezes de entrega de leite em frigoríficos então esses documentos todos eles podem ser utilizados para comprovar o labor daquele trabalhador na condição de segurado especial a única coisa que eu preciso ter cautela é em relação ao que juntar e como provar então por exemplo peguei um trabalhador que executa atividade urbana e atividade rurícula se aquilo supera 120 dias no ano e fora do período entre safra lógico que eu não vou enquadrá-lo como segurado especial então eu vou utilizar aquele período dependendo da situação para uma aposentadoria híbrida para o segurado especial eu vou analisar se ele preenche os requisitos já estudados e provar no processo que ele não exerce uma outra atividade como regra geral exceto a de segurado especial e aí lógico que na sua exordial na forma de conduzir o processo você deverá comprovar que de forma descontínua ele exercia a atividade dele como segurado especial para fins de concessão de benefício certo? então em relação as provas dos trabalhadores rurícolas e dos segurados especiais era o que tínhamos a tratar e agora passaremos a pergunta dos nossos estudantes para uma análise mais aprofundada e para sedimentar o nosso conhecimento o segurado especial pode utilizar de outros meios de prova para concessão dos benefícios previdenciários? claro que sim inclusive em razão do que vem dispondo a jurisprudência eu não sou ou não devo estar limitado àquilo que comumente nós entendemos como meios de prova então o pessoal cria um enunciado falando da sexta-tão de casamento aí todo mundo quer apenas juntar a sexta-tão de casamento mas peraí eu posso ter uma declaração às vezes de uma união estável feito inclusive pela paróquia documento antigo comprovando que eu era trabalhador rural posso ter um documento que eu fui proprietário de uma terra anos atrás na condição de trabalhador rural uma pequena propriedade de terra que meu pai ou que minha mãe eram trabalhadores campesinos e que eu herdei aquela propriedade então eu tenho vários documentos que podem ser utilizados como meios de prova para enquadramento daquele trabalhador como segurado especial o que eu preciso lembrar eu preciso de um início não necessariamente aquele descrito no artigo 106 da lei 8.213 em qualquer momento da minha história como trabalhador e corroborar o restante através de depoimento pessoal e testemunhal evidenciando que os 15 anos anteriores a completar a idade ou do requerimento administrativo eu tenho executado minha atividade na condição de segurado especial então para essa nossa terceira aula entendo que exploramos de forma adequada a questão das provas para os segurados especiais e na próxima aula nós adentraremos na questão principalmente do custeio dos segurados especiais muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma